E aí gente, tudo bom? O tutorial de hoje é aquela coisa, drag durante a manhã, sabe? A gente que gosta de ser montada, a gente que não gosta de passar despercebida Esse é um visual matinal, vocês não acham não? Eu acho, sinceramente, aquela coisa assim, tranqui É um delineado em degradê, muito fácil de fazer, vocês vão assim achar Porque eu já queria trazer muito tempo pra vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então se quiser aprender a fazer esse delineado em degradê, é só ficar assim Gente, vamos falar sobre delineados Quantas vezes eu já livrei vocês de delineados? Hoje a gente não vai livrar vocês, tá? A gente vai encarar o delineado Na verdade esse é um tutorial, um tutorial, um tutorial Para você aproveitar os seus batons líquidos Às vezes a gente compra os batons líquidos e não gosta Não sei, não serve pra alguma coisa E a gente joga fora, não vamos jogar fora Não é o caso desse, que eu gosto muito dessas cores Por gostar delas que eu resolvi fazer esse tutorial Mas você pode fazer esse tutorial com qualquer batom líquido que você tiver por aí Pode usar só um, dois, no meu caso, três, quatro, dez, o que você quiser Esse é um tutorial express E eu vou começar ele, na verdade ele é basicamente um delineado degradê Fim, acabou Esse é o nosso tutorial de hoje Eu vou começar com o batom Lia, da Bruna Tavares Que eu amo muito esse batom Então eu vou pegar um pincelzinho de delinear bem fino assim Com essa ponta bem fininha Vou pegar aqui, ó O batom na bala Na bala não, como é o nome disso aqui? No aplicador E vou traçar o delineado normal Como se eu realmente estivesse manipulando um delineador Eu nunca começo a fazer logo um traçado grosso Eu sempre faço a linha dos cílios primeiro E depois vou logo pro puxado do gatinho Pra depois a gente ver qual a dimensão que esse delineado vai tomar Então a dica pra você fazer seu gatinho na direção certa Numa direção legal É que você abra os olhos Nunca faça um gatinho assim, ó Sabe? Abre o olho Pega aqui dessa raiz do cílio inferior E não vai pra sua sobrancelha Esse ângulo de fim de olho pra sobrancelha Não é um ângulo que eu gosto muito Eu acho que o gatinho tende a ficar muito pra cima E eu não acho bonito esse gatinho Então o que eu faço? Eu vou... Eu esqueço a minha sobrancelha E penso na minha... Como é o nome disso aqui? De dor de cabeça? Têmpora, né? Pronto Então, ó, eu olho pra frente E traço reto pra minha têmpora Pronto Fiz a primeira linha reta Daqui, agora sim eu posso baixar meu olho E trazer uma linha reta Pra juntar com o que eu já fiz Pronto Depois que você faz tipo o esboço dele Você só vai preencher Esse delineado com O que você escolher para ser o seu delineador No meu caso É o batom Lia Ó, já tá pronto o delineado Lia No final do delineado Pra dar essa... Ai meu Deus do céu Já se inscreveu em você Meu Deus do céu Esse tem um espelho sobrevivente É esse aqui, ó Já delubei ele umas 30 vezes Fazer um tonel Ele nunca nem trincou Graças a Deus Siga... Suei aqui agora Pra fazer esse fundinho de delineado Mais... Mais escuro Eu usei o... Como é o nome desse batom? Eu esqueci Uvali O nome já apagou Mas eu sei que é o Uvali Da Quinta Esperenista Então eu vou usar ele Com o mesmo pincel Eu não vou nem limpar Porque, né? Não precisa Vou fazer Na verdade agora já tá mais fácil Porque o delineado já está aí Eu simplesmente vou Escurecer essa pontinha dele aqui Trago aqui até a raiz do cílio inferior E com a sujeira que o pincel tiver Eu vou trazendo como se fosse já esfumando Essa cor pro Lia Aí você vai intensificando, entendeu? Vou intensificar mais ainda a ponta E é mais ou menos assim que fica O que eu faço agora? Com a sujeira do pincel Eu trago Nem pego mais Eu só faço essa... Esse iniciozinho aqui, ó Dos cílios inferiores Só sujo pra ligar uma coisa na outra Bem pouquinho, tá vendo? Eu paro antes dessa bolinha do olho começar Acredite se quiser Acabou praticamente Vou aqui rapidinho colar o cílio E volto pra gente terminar essa pele, tá bom? Pronto, já apliquei o cílio Vou vir aqui com o rímel Só pra unir Deixar ele um pouco mais Engraçadinho E o que eu vou fazer agora é o seguinte Antes de botar o rímel nos cílios inferiores Eu vou pegar um lápis e um bege Esse meu é da Contém 1 grama Mas se pega o que você tiver Não tem isso E vou passar na linha d'água Vocês sabem que eu não sou chegada em lápis branco Eu gosto de lápis bege Eu acho que fica um pouco menos agressivo na maquiagem E vou usar bastante máscara de cílios Quase não sai Nos cílios inferiores Então, ó Fica aqui uma hora Agora vamos para a pele O que eu vou fazer? Quase praticamente a mesma coisa de sempre O pó que eu vou usar para contorno É o pó compacto número 4 da Bittarra Ele é um tom assim, ó De marronzinho opaco Então, vamos usar ele No contorno mesmo Gente, quem me acompanha nas redes sociais Viu que semana passada Foi semana passada, gente Eu não tenho noção de tempo Eu estava fazendo um curso com a Eldemaruti Que para mim é o melhor maquiador do Brasil Era um sonho para mim fazer curso com esse cara E um dia eu ainda vou fazer aqui um tutorial Usando as técnicas dele Mas eu não tenho condição de adquirir para a minha vida pessoal As técnicas dele de pele, gente Porque é um trabalho Brasil Você não está entendendo A quantidade de coisa que esse cara faz Ele é muito perfeccionista Eu não dá A gente faz no cliente Uma ocasião especial Mas no dia a gente não faz Tá? Nariz Ai De blush eu vou usar esse quartetinho Que nunca mais eu usei Da Miss... Nossa, escureceu Da Miss Rose Lembra? Quatro cores assim, ó Eu acho que eu vou usar Essa aqui, ó Tá? Coradinha Gente, eu estou cheia de tutorial para fazer para vocês Que eu quero muito trazer para cá Mas eu quase nunca tenho tempo, velho Está ruim essa semana Esses últimos dias Está realmente difícil Parar aqui Mas eu prometo que eu vou trazer Tudo que eu quero trazer Quero trazer de Elda Quero trazer a técnica de sunstriping Quero trazer muita coisa De iluminador É aquele meio quebrado Que é o... Da Revlon O... Rose Glow Tá? O meu está Em pé de miséria Eu vou usar ele Aqui no arco Como sempre No arco do cupido Estou fazendo até um pouco mais discreto Na verdade ele é um pouco mais discreto Do que o Soft Gentle Eu vou por exemplo Aqui Um pouquinho no topo Tá? Com a mesma lógica do degradê Da... Do delineado O que eu vou fazer? Eu vou fazer um ombre lips também Que a gente merece Então eu vou pegar o último Que é o Uvali Ele por si só Ele já é um escândalo, né? Mas vamos ultrapassar as barreiras Vamos enlouquecer E aí eu vou pegar o Lira E vou usar ele com o mais clarinho aqui no meio Para fazer o que eu visual sim Mando batida Tá vendo? E ó Tá vendo? Dou umas batidinhas assim E depois vem um com o dedo Olha Olha como a boca faz assim Meu Deus! Isso aqui é só para realmente Quem quer Quem gosta De ficar Tipo Montada Pronto gente Esse é o visual Nossa Esse é o visual de hoje Eu já estava há muito tempo Querendo fazer Um delineado Para vocês que fosse degradê Porque eu gosto Às vezes se gosta Não gosto Às vezes se gosta Fiz nesses tons Porque vocês sabem que Nossa Meu cabelo está Uma treva Fiz nesses tons Porque eu sei Que vocês sabem Que eu gosto desse tipo de tom Mas você pode ficar à vontade De criar qualquer delineador Para vocês Tá bom? Então é isso Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Aqui no canal Para receber notificação Sempre que tiver vídeo novo Não esquece de dar o like Aqui que é importante Para o nosso canal Crescer cada vez mais E se quiser me seguir Nas redes sociais Estão todas aqui na tela Tá bom? Então é isso Tem batom? Treinando, né? Ai meu Deus Tá bom Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau